Se não houvesse luz, não haveria dia. Se começa depois da noite. Se não houvesse luz, não haveria o fogo do sol. Se queima as pessoas na praia. Não houver. Se não houvesse fogo, não haveria calor. E se faz o ar, o velho. Se não houvesse calor, o que tem, não haveria vida. Aí você faz com a cozinha. Não, não. Quando você abre o fogo do cara lá de cima, você compra a sua. Se não houvesse vida, eu não faria não. A primeira pessoa pelada da peste. Não haveria, então, não abriria a costela. Aquele que vai se ficar igual de momento. Não haveria a costela, então, não abriria a ela. A segunda mulher que tem uma... Não, a segunda pessoa pelada da peste. Não haveria a vida, não abriria o feitado. Aquilo que você tenta não fazer, mas tá. Que tá vendo. Não vai se ficar. Adão, ele é pra... A gente tá exigindo o jardim doeste. Não tem nenhuma impulsa. A gente tá exigindo o jardim doeste do outro. O que é isso? 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 O que é isso?